Saudar os nossos secretários, o procurador jurídico, aos diretores e secretários da nossa Intendência de Ribeira e dizer da importância da segunda reunião de integração de Ribeira em Santana do Livramento. Todos sejam bem-vindos. Hoje já é uma reunião mais de trabalho, secretários e diretores, os nossos secretários já têm algum trabalho apresentado hoje para fazer essas trocas de demandas para as duas cidades. Algumas coisas já vão avançar, depende da nossa autorização, se podemos fazer ou não. Mas, Marlin, seja bem-vindo também aos seus secretários, para essa segunda reunião tão importante dessa integração de Ribeira e Livramento.